Sai do chão! Moro num país tropical Abençoado por Deus E unido por natureza Mas que beleza O amor é o calor Que aquece a vida E lança loucura Vou negando as aparências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração, eu quero ouvir Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço com você Aquelas paradas loucas Que eu faço com você YFCA YFCA Essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Sai do chão! F McMurray